Agora eu quero falar de um assunto muito triste, um assunto ruim, eu fico aqui, claro que violência é sempre violência e é um absurdo, mas quando se tem casos envolvendo crianças, não tem quem se comova, então nós temos aí em quatro meses um aumento de violência contra crianças e adolescentes em todo o nosso Brasil. Kinga, os dados. Samuel, sinais sutis como agressividade, falta de apetite e isolamento social podem denunciar que algo errado está ocorrendo na vida de uma criança ou adolescente. O abuso sexual é uma das causas de comportamentos assim e o crescimento desse tipo de crime no Brasil assusta. Só nos quatro primeiros meses deste ano, 17.500 violações sexuais contra crianças ou adolescentes foram registradas pelo DISC-100. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e apontam um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2022. Nos quatro primeiros meses de 2023 foram registradas ao todo 69.300 denúncias e 397.000 violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, das quais 9.500 denúncias e 17.500 violações envolvem violências sexuais físicas, abuso, estupro e exploração sexual e psíquicas. A casa da vítima, do suspeito ou de familiares está entre os piores cenários, com quase 14.000 violações. Ainda nos quatro primeiros meses do ano foram registradas 763 denúncias e 1.400 violações sexuais ocorridas na internet. Em todo o ambiente virtual, houve registros de exploração sexual, com 316 denúncias e 319 violações. Estupro, com denúncias de 375 casos e violações com 378. Abuso sexual físico, com 73 denúncias e 74 violações. E violência sexual psíquica, com 480 denúncias e 631 violações. Samuel Sintra.